O MP Estadual realizou a Operação Mercenários para prender 11 policiais militares acusados de torturar e extorquir criminosos. Confira no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em parceria com a Corregidoria da Polícia Militar, realizou no dia 26 de maio a Operação Mercenários, que foi deflagrada para desarticular organização criminosa formada por policiais militares que extorquiam integrantes do tráfico de drogas mediante tortura e pagamento de propina. Na operação, foram apreendidos com os denunciados armas de grosso calibre, munições, granada, silenciadores, carregadores, facas e dinheiro em espécie, os quais teriam sido apropriados por eles em comunidades. Os policiais são acusados pelos crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão. Em coletiva de imprensa, promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado comentaram a operação. Os denunciados compunham o GAT do 24º Batalhão, oito dos treze denunciados compunham o GAT do 24º Batalhão, o Batalhão de Queimados. Durante essa investigação, análise do aparelho celular, se verificou que esses denunciados atuavam daquela forma criminosa como, infelizmente, alguns policiais militares ainda hoje atuam, fazendo cobrança de arrego do tráfico de drogas, extorquindo comerciantes. E quando esse arrego não era pago, essas pessoas, esses denunciados, eles executavam esses traficantes, esses criminosos, eles extorquiam essas pessoas, torturavam, enfim, tudo com o claro objetivo de obter vantagem indevida por meio desses atos de violência.